Música Muito bem, 6 horas 15 minutos, boa noite. Agora vamos falar do município de Cantagalo, hoje recebendo a secretária de educação, a Carla Guimarães, também ao seu lado aqui a Marlene, que está sempre com a gente, e também a Perla, que é formadora do programa Parceria Votorantim pela Educação. Então, vamos falar hoje sobre esse projeto da Prefeitura, junto com o grupo Votorantim. Carla, boa noite. Boa noite, obrigada por a oportunidade mais uma vez. Boa noite, 94, ouvintes. É sempre bom estar aqui, podendo passar informações a respeito da nossa prática diária. Sim, com certeza. E hoje falar de um programa que lá atrás, quando você veio de São Paulo toda entusiasmada, falando, toda feliz, e hoje está aí, a gente já colhendo frutos desse programa. Graças a Deus, já fizemos o primeiro momento da mobilização social, do chamamento público, tivemos bastante pessoas engajadas naquele primeiro momento, e acreditamos que foi bastante, como que se diz, me faltou o termo, gratificante receber todos lá, para poder conhecer e se moldar, interagir com o projeto e fazer acontecer. Então, já é a segunda visita da Perla no nosso município, já está ficando assim, figurinha da casa, graças a Deus. Já está até falando o S, já puxado. E está, menina. E acho que eu que estou trocando com ela agora, estou começando a puxar e ela está fazendo o S. Enfim, mas está sendo bastante gratificante. Hoje, como ela está na cidade, eu falei, vamos à rádio, é tão bom você, com toda a sua propriedade e conhecimento, poder fazer melhores esclarecimentos a todos do que está acontecendo na nossa cidade. E continue entusiasmada. É verdade. E tenho certeza que vai dar certo. Vai, já está dando certo. Um abraço também para o Bruno Palma, que eu esqueci de falar, está sempre com a gente aqui, no assessor de imprensa da Prefeitura. Bem, vamos dar uma boa noite, então, para a Perla. Boa noite, Perla. Boa noite. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar dessa parceria, que já está sendo super mobilizadora e articulada aqui no município. Que bom. Bem, Carla, vamos começar falando desse projeto maravilhoso, então. Gostaria que você falasse novamente como é que é esse projeto tão bacana que tem esse apoio do Grupo Rotorantino. Então, eu digo para elas que o projeto é bastante aducioso. Tanto é que ele deixa, por quatro anos, o município envolvido nas questões. Ele é dividido em eixos, e, nesse primeiro momento, nós optamos pelo eixo da inclusão, que é um assunto bastante latente, que essa prática ainda requer bastante estudo, bastante conhecimento. E, através dele, nós também vamos descobrindo e abrindo novos caminhos para poder realizar, na prática, aquilo que a educação necessita, que é dar atendimento a esse público que hoje está inserido, graças a Deus, através das políticas públicas dentro da nossa escola. Bem, e assim, nós notamos que esse projeto mexe muito com a comunidade. mexe, porque ele é realmente para a comunidade. Esse mapeamento é feito em loco, e a Perla está aqui hoje para falar mais a respeito disso. Hoje, ela já esteve na escola, amanhã ela vai para uma outra escola, já teve a parte com os diretores, a parte com o pessoal da mobilização da secretaria, e ela pode falar melhor do que eu, com muito mais propriedade, como que realmente, na prática, ele está se desenvolvendo. Então, vamos lá, Perla, primeiro, agradecer a sua presença aqui no Programa Espaço Aberto. E assim, como é que você viu o município de Cantagalo nesse projeto? Assim, é muito prazeroso e desafiador sempre, porque, sim, é um projeto audacioso, que abre muitas frentes, mas a gente vem conversando muito com as equipes, porque esse trabalho tem uma frente de gestão, então a gente tem uma formação e um diálogo muito direto com os gestores das escolas, com as equipes, com toda a equipe de secretaria, e também essa conversa, esse diálogo com a comunidade, a partir da mobilização. E quando a gente diz comunidade, inclusive ouvindo as crianças também, por isso essa participação nas escolas. De imediato, esse sendo o segundo momento, o segundo ciclo, no primeiro a gente já teve total adesão, as pessoas se importam, sim, com a educação, muitas ainda confusas, em como eu posso ser parceiro da educação, mas já se dispondo a isso. E esse chamamento... Só dela perguntar, né, Perla, como que eu posso... Como eu posso ajudar? Estar disposta a... Porque muito legal foi o nosso primeiro encontro de mobilização, que teve um grupo bem diversificado, né, Carla? Bem diversificada a sociedade organizada bastante. A gente conseguiu ter vários setores participando, a gente tinha a comunidade, os grupos religiosos, a gente teve a participação também de diversos setores, da prefeitura, de conselhos, a participação também da comunicação, tinha veículos. Então, quando as pessoas vão para um chamamento, que elas não sabem ainda o que vai acontecer, o que é, e as pessoas se dispõem a ter um período, um meio período ali com a gente, para uma coisa que não sabe o que é, então, já são pessoas que a gente pode contar, já são parceiros, né? E eles receberam muito bem, na sequência, com as crianças que já tiveram muitas ideias de como colaborar com a educação no município. Então, a avaliação é muito positiva, assim, o engajamento a gente já percebe, já nota. Agora, você falou das crianças, né? Eu lembro que a Carla, lá atrás, quando ela veio de São Paulo, ela falou assim, André, quando as crianças fizeram uma apresentação, e os olhos brilharam, eu disse, é isso aí. Já falou tudo, já disse tudo. Ela disse tudo, não preciso mais nada. Então, assim, como é que foi, assim, você com as crianças aqui, no município de Cantagalo? Olha, com os adultos, com a secretaria, a gente acaba falando assim, tem um grupo de mobilização de adultos e um grupo de mobilização de crianças. Com os dois foi muito empolgante, mas as crianças, elas têm uma coisa tão criativa, tão espontânea e tão leve, que empolga demais. Elas têm muitas ideias e propostas muito coerentes, porque educação é o cotidiano delas. Elas têm muita propriedade de falar sobre isso. E falam, não é, Pela, sem a preocupação de quem está ouvindo. Fala de dentro. Não está preocupado. Não tem meias palavras. Não está preocupado com o que o outro vai achar do que ela está dizendo. Já nós, adultos, fazemos um filtro. Eles não. Eles falam o que realmente sentem e a forma que eles veem. E é até a maneira melhor. E a verdade que a gente precisa seria o gancho que a gente precisa para dar início ao trabalho. Com certeza. Se a gente quer transformar a educação e que, para a gente, aparece muito na ponta, na sala de aula, com os alunos, com as crianças, tem que ouvi-las. Não há uma outra forma. E elas trouxeram ideias, trouxeram críticas, até críticas em relação à educação. E o que já poderia ser, não é a crítica pela crítica, elas trouxeram críticas e soluções. Numa tarde, para o que a gente, talvez, enquanto adultos, levaríamos muito tempo e pensaríamos, ficaríamos se debruçando, refletindo. Não, é assim. Objetivo. Muito objetivo. Eu tenho essa dificuldade, como que resolve? É assim. Meu bairro está passando por isso, mas podia estar fazendo assim. Olha só. Entendeu? Então, é tudo muito para o pai. Você olha assim, meu Deus, como que chegou a uma conclusão tão rápida? Não é tão fácil. E a gente nem tinha pensado nisso. Não, não passa pela cabeça do adulto. E não raso, porque, às vezes, mas a criança parece simplista, mas não é. Simplista pode ser a forma fácil com que veem as coisas, mas as dificuldades, todo o mapeamento, quando a gente levanta com elas, olha, o que vocês identificam? Vieram coisas muito parecidas com o que os gestores, e isso é bacana, porque mostra também que os gestores estão com um olhar muito apropriado, muito próximo do que é realmente. Elas trouxeram coisas que os gestores escolares trouxeram, que a equipe da secretaria também trouxe. Então, isso mostra o quanto elas estão apropriadas e têm um olhar crítico e efetivo sobre a educação. E, assim, Perla, você já deve ter implantado em outros municípios esse mesmo projeto. Cada município tem a sua particularidade. O que te chamou mais atenção em Cantagalo? Em Cantagalo, a gente tem, pensando na educação inclusiva, que é o tema escolhido pelo município, a gente tem uma diversidade de escola muito grande. As pessoas estavam, porque eu acabo sendo uma estrangeira nesse município, mas sendo apresentadas às escolas, que a gente faz um trabalho de campo, e isso é primordial para saber o contexto, cada bairro, cada escola tem uma identidade. E isso fica muito evidente, assim, de onde vocês são? A apropriação do nome da escola, quando a equipe diz, eu sou da escola X, eu sou do bairro X, e o quanto que isso traz uma identificação, o quanto que tem uma identidade de cada escola e de cada equipe que está ali naquela escola. Você olha para o gestor escolar e você vê a escola. Então, isso me chama muito a atenção. Eu ainda não visitei todas as escolas, mas conhecendo quem faz parte dela, você já imagina. Porque está muito evidente, está muito dentro da equipe. E isso é muito gratificante. E a criança se apropria daquilo ali de uma maneira tão particular. Ela fala o nome da escola com uma vontade muito grande. Eu estudo em tal lugar e defende aquilo ali. A gente vê isso muito nos jogos estudantis. Porque é uma maneira saudável da criança já demonstrando ali o interesse. Enfim, a gente fica apaixonado em cada momento desse. Lidar com criança é sensacional. Justamente por causa disso, não é, Carla? Falar com o coração. Falar com o coração. Não ter filtro. Não ter filtro. Falar o que pensa. Sem se preocupar com o que o outro vai achar. Isso é muito fantástico. Com certeza. Na criança. Bem, então, o primeiro passo do projeto, vocês já deram. Já. Já você está acabando de conhecer as escolas. E qual vai ser o próximo passo agora? A gente tem vários passos ainda. Foi dado a largada. A gente entra na temática pensando em trabalhar a inclusão. A gente abre uma perspectiva inclusiva para além da educação especial. Então, a gente está pensando, sim, em todos os alunos e em cada um. Essa é a perspectiva do projeto. E a gente sai com coisas muito palpáveis. Então, por exemplo, cada equipe que está sendo trabalhada no projeto, eles têm a missão de construir um produto. Então, a gente vai ter, ao final, algo para olhar e dizer, olha, nesse percurso pelo projeto, a gente construiu isso daqui. A Secretaria de Educação está já na construção de um documento orientador, pensando o que é educação inclusiva no município. Os diretores já estão fazendo formações, multiplicando esse conhecimento formativo e registrando em portfólios. A gente quer tirar um plano de ação com um grupo de mobilização que conheceu o projeto e a gente vai montar uma atividade. E, com as crianças, aproveitar até aqui o espaço de divulgação, a gente tem uma parceria com o Instituto Alana, do projeto Criativos da Escola. Gostaria até de fazer um chamamento para os jovens, para os adolescentes de nove, crianças também, de nove a dezessete anos, que quiserem escrever uma iniciativa que transforme a sua comunidade, que transforme a sua escola. Eles podem se inscrever nessa plataforma, vão conhecer outros projetos de outras crianças que estão fazendo isso nos seus municípios também, e concorreram à premiação. São dez projetos premiados de todo o Brasil, e que eles ganham, além de um apoio, de um pequeno aporte financeiro para o desenvolvimento das suas ações, eles também ganham uma viagem informativa, onde eles vão se reunir com outras crianças, com outros jovens que também estão transformando as suas comunidades. E a gente faz esse chamamento, porque seria muito bom ter Cantagalo representado nesse concurso, e quem sabe, vencedor. E, independente dessa premiação nacional, a gente quer também, ao final, chegando ao final do PVE deste ano, porque as propostas são de quatro anos, que a gente celebre tudo o que foi conquistado, e que as crianças também tenham o seu espaço de apresentar os projetos. E essa apresentação, primeiramente, em nível municipal, é isso? Primeiramente, em nível municipal. Ao final do ano, a gente vai apresentar o que as crianças construíram, o que eles desenvolveram, porque não é só pensar, tem que colocar a mão na massa, tem que fazer. E aí a gente vai compartilhar essas boas práticas, e a gente incentiva que, para além dessa apresentação, desse espaço que eles vão ter aqui no município, que eles mostrem a iniciativa, mostrem o que as crianças e o que os adolescentes de Cantagalo estão fazendo a partir dos criativos da escola. E, assim, já tem uma ideia, mais ou menos, já, Carla, do que vai ser esse projeto? Não, ele não é algo fechado. Ele faz parte dessa construção. Sim. E trabalhando... Então, ele vai se moldando... Isso, ele vai se moldando a cada realidade, a cada perfil de cada escola, de cada gestor. Então, ele não tem um molde fixo, e as pessoas entram ali e saem na forma. Não tem uma instrução. Não, não. Não tem uma nova instrução. Uma construção mesmo, uma construção mesmo. Sim, que bacana. Uma parte deles, da realidade deles, daquilo que eles veem, daquilo que eles sentem, daquilo que eles acham que são capazes de fazer a diferença. Então, vai se moldando durante esse tempo. Isso aí. É por isso que eu digo que ele é audacioso. Sim. Não é? Sim, porque, às vezes, você está indo para o caminho... É, é verdade. E o caminho vai chegar na hora de... E eles mostram outra coisa. Para onde eu vou agora. E esse monitoramento, esse acompanhamento. É aí que eu falo que tem que ter bastante propriedade, que é o caso da experiência de oito anos de PVE, para poder fazer esse amparo para as discussões e para essas construções que estão vindo. Ah, que bacana. É participativo. É verdade. Não, e assim, e deixar a coisa acontecer, e vocês, que estão mais por dentro, ver como é que... Está tomando essa forma, e, de repente... É, e os primeiros alunos que estiveram lá na secretaria, que foi o nosso primeiro momento, a maioria já foram meus alunos. Então, quando eles entraram, e eu podendo abraçar eles, assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu não sei, nós vamos descobrir juntos. Eu também não sei o que você está fazendo aqui. Ô, tia, o que você fez para a gente? Falei, nada. Eu também não sei o que vocês vão fazer. Estou de castigo, não, não é? Não, tia. Aí eu falei assim, calma, que deve ser muito gratificante, eu também vou descobrir junto com vocês. Ih, que bom isso. E, assim, na hora que estava trabalhando em grupo, e aí eles, pronto, né? Só ficou um pouquinho de vergonha, e se solta. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um minuto. É, só um minuto. Só se sentir, e a Perla falou que a produção... Assim, foi bastante interessante aquela avaliação final, não é? Foi muito bacana, não é? E foram alunos do São José, esse dia, da Escola da Ciribeiro. A gente, quando faz dessa forma, a gente faz participativo, por isso que é uma coisa que vai se moldando. E no trabalho com as crianças, a gente parte muito do que... O que eles sentem, o que eles imaginam que pode transformar, o que eles vão fazer e como eles vão compartilhar. Esses são quatro verbos que moldam o trabalho que a gente faz com criativos, com a proposta de construção de projetos. E eles vão trazendo, na sua essência mesmo, o que eles sentem, o que eles imaginam, o que eles querem fazer, como que eles vão compartilhar isso. Então, vem naturalmente, né? E vem deles, principalmente. Muito legal. Bem, a gente vai pedir um intervalo rapidinho e a gente volta. Esse papo maravilhoso aqui com a Carla Guimarães e também com a Perla, representante do grupo Votorantim. A gente volta já, já. Agora, nas 43 minutos, de volta ao programa Espaço Aberto, hoje recebendo a secretária de Educação do município de Cantagala, Carla Guimarães, e também a Perla, né? Que é do grupo Votorantim, que está com a gente aqui num projeto belíssimo aqui no município de Cantagala. E a Perla amanhã vai fazer mais uma visita, né, Perla? Amanhã a gente vai se reunir na sede da Secretaria de Educação. E fazemos o convite, ampliamos aqui, porque é uma abertura para a comunidade. É um fórum aberto para a gente pensar em propostas para a educação no município. Então, é um espaço de diálogo aberto a quem quiser participar. Então, amanhã, a partir de que horas? Oito horas da manhã. A gente vai ficar... Começa cedo, hein? Vai começar cedo. Começa cedo. A gente vai ficar, esse período da manhã, num fórum aberto para conversar, para propor, trazer ideias. Esse é um espaço de diálogo com a comunidade. E você vai fazer... Pode falar, Carla, te interrompi. Você ia falar? Não, não, não. E você vai fazer alguma visita em algum colégio amanhã? Amanhã também, no período da tarde. Essa mesma escuta que a gente tem com a comunidade, a gente vai ter também com os alunos da Escola Darcy. A gente iniciou um trabalho no ciclo 1, e amanhã a gente vai estar lá para pensar em projetos, pensar em propostas, e ouvir o que essa criançada tem a contribuir com a educação. Então, amanhã, qual a escola que você falou? Darcy. Darcy. E de manhã, então, na sede da secretaria. É, na auditória. Aí é aberto para toda a população. É aberto. É aberto. O convite já foi feito, mas foi bom a Perla reforçar aqui. Estamos lá prontos para recebê-los. E com bastante vontade de estar dialogando, sim. Nós já tivemos esse primeiro momento, foi bastante produtivo, e a gente quer continuar com esse diálogo, porque faz parte do desenvolvimento do projeto e das ações futuras. Sim, sim. E a comunidade participando. Com certeza. Bem, até agora, pelo que você falou, todas as reuniões foram bem produtivas. E uma leitura que eu faço desse projeto, que é bem ampla, em uma das falas lá, eu não me recordo quem é que falou, nesse dia da mobilização, do chamamento, é que esse aluno, ele não é da escola, ele é de Cantagalo. Até a Perla completou. Ele está na banca de jornal, ele está no banco, ele está nas ruas, ele está no show. Então, ele não é da escola, ele é da cidade de Cantagalo, ele é do nosso município. Então, esse olhar tem que ir além dos muros da escola. Então, por isso, esse projeto é o docioso, porque a gente tem que ver esse aluno inserido na sociedade como um todo, não apenas dentro das paredes da escola. Então, de que forma essa sociedade vê esse aluno enquanto cidadão? O que ele pode fazer também, enquanto cidadão cantagalense, para ajudar esse adolescente, caso ele venha com alguma necessidade, que não seja apenas especial? Sim. Mas ela pode ter uma situação social, ele pode ter uma emergência de uma outra situação, e ele é da cidade. Sim. É você colocar o aluno dentro da realidade do município. Com certeza. Dentro de todo um leque do município. Com certeza. Ele sair daqui, vamos botar aí o mundinho da escola, e ele abre um leque e se depara com o município como inteiro. É, porque ele, enquanto filho, a responsabilidade é do pai, enquanto está nos pais. Na escola, temos os gestores, os professores, e na sociedade. De quem ele é? Ele é de todos nós. Então, nós temos que saber como conduzir esse jovem dentro da sociedade. Enquanto cidadão, ele é o futuro. É responsável pelo futuro do município. Com certeza. E é o papel dessa comunidade enquanto uma comunidade educadora, porque a educação não se faz quando a gente fala, é papel da família, educação, é papel da escola, educação, é papel do município, de cada um que está ali também, a educação. Então, a comunidade também tem um papel educador, e a gente quer dialogar e quer dividir essas responsabilidades. Tal como em uma aldeia indígena, que a gente vê muito, aquela criança é a criança que é daquela comunidade. A educação é da comunidade. Então, não só dos espaços institucionalizados. Isso é muito legal, você inserir essa criança na sociedade, para ele já vendo e se educando com todos os problemas que uma cidade tem, e buscando solucionar junto com todos. Então, é realmente um projeto muito bacana, audacioso, como você mesmo falou. Não me canso de dizer, mas é, e a gente está vendo. Mas é gratificante, não é, Carla? É, é gratificante. A gente está só no iniciozinho, mas a gente percebe o entusiasmo de todos os envolvidos. A Carla já deve ter, a Perla já deve ter passado por outros municípios que já chegaram nos quatro anos, não é, Perla? Então, você vê o negócio acontecer. A gente tem, a indicação é sempre que sejam quatro anos, mas a gente tem municípios que estão até há mais anos. É, isso que eu ia falar, não necessariamente para, mas não se encerra. Não se encerra. Essa parceria, o que a gente quer é a transformação. E a transformação tem o seu tempo, o seu contexto, mas a proposta é que a gente possa estar juntos nesses quatro anos e que nos acione sempre, a gente está nessa parceria, está por perto sempre que precisar. Você citou uma plataforma também que tem, que pode entrar em contato, os alunos, com você. Os alunos, eles precisam, essas propostas, se eles quiserem concorrer em âmbito nacional, participar dessa premiação, concorrer a uma viagem com essa iniciativa, a gente tem a plataforma do criativosdaescola.org.br, onde ele vai cadastrar a iniciativa dele. É legal frisar aqui que as iniciativas são das crianças, são dos adolescentes, mas precisa ter um apadriamento de educadores, de pessoas que possam apoiá-los a desenvolver as suas ações. Então, é necessário um apadriamento de educadores que possam acompanhar. É só nesse acompanhamento mesmo. Para ajudar, inclusive, nessa inscrição do projeto. Bacana. Bem, e já está rendendo frutos, que a gente vai falar agora, não é, Carla? É, mais uma novidade, que é o Cine Solar, que vem através também dessa parceria, que gerou essa oportunidade de estarmos recebendo mais esse projeto dentro da nossa cidade. Então, o que é o Cine Escolar? Ele é bastante interessante, a proposta e o objetivo dele. Ele trabalha com a questão da sustentabilidade, porque ele é solar, então ele é carregado com a energia solar, e toda a ação é dentro desse ônibus. Então, as curtas-metragens, as longas-metragens, enfim, tudo ocorre de transmissão através da energia solar. E o ônibus, ele aparece assim, que ele multiplica, você abre a porta, parece que ele tem vários braços, que sai cadeira, que sai tudo, sai um cinema dali de dentro. É uma coisa fantástica. Se eu, já com a idade que eu tenho, já fiquei admirada, você imagina uma criança vendo aquelas portas abrindo e saindo todo o aparato dali de dentro. Está igual bolsa de mulher. Está igual bolsa de mulher. E monta-se tudo aquilo e vira uma grande praça, um grande espetáculo. Mas antes disso tudo acontecer, existe uma oficina que é oferecida para os alunos, do local onde vai acontecer a exibição. E essa oficina trabalha a questão do tema da sustentabilidade. Ela é oferecida em uma média de 30 alunos, porque senão não dá tempo, porque é tudo cronometrado, porque tudo ocorre em um dia. É muito fantástico. É coisa de cinema mesmo. Parece um clique, vamos embora, é tudo muito rápido. Após essas oficinas, eles mesmos produzem o filme que eles fizeram em relação a toda a matéria levantada naquele momento da oficina. E após temos a pipoca, que não é diferente, aí vai para a praça pública, e vão mostrar para a comunidade, para os familiares, a produção feita deles. E após isso temos a exibição de filme mesmo, com pipoca, com tudo que tem direito no cinema. Só que é aberto. E com esse ônibus maravilhoso. Agora, desde as oficinas até a realização, qual o espaço? É, aí a oficina está lá, é paralelo. Aí entra a Votorantim, com o evento que ela vai proporcionar no mesmo dia, que ainda não estamos fechados, todo o evento. Aqui temos apenas uma minuta, mas a confirmação é que o Cine Solar estará aqui no segundo semestre. É só apenas o agendamento de datas, acerto de local, e os alunos, e como fazer a escolha, é onde que dói. Então, eu falei, como você faz uma seleção? Tem que ser justa. Mas sempre tem aquele aluno que gosta mais. É, que gosta mais do tema. Aí foi proposta uma dissertação sobre o assunto, e ali serão escolhidos aquele que você vê que tem mais a ver com o tema, aquele que gosta e que está realmente afim de produzir e participar. Quem sabe não temos um cineasta aí. Quem sabe. E é bastante interessante porque eles vão ser... As oficinas têm esse objetivo também, de como você mostrar com pequenos recursos e montar um filmezinho, uma produção independente, com um aparelho que a gente hoje tem que usar, que faz parte do nosso dia a dia, que são os tablets, que são os celulares, que são, enfim, todos esses recursos móveis, e que eles podem estar fazendo uma produção... Ontem eu tive a oportunidade de ver um curta, de nove minutos, e não teve uma fala, e não precisou. E não precisou. E foi muito interessante, dois atores, e muito interessante, nove minutos e deu o recado, tranquilamente. É isso aí, o objetivo é esse daí. Então, eu acredito que vai vir em contas expectativas, porque o jovem gosta desses desafios. E a questão da sustentabilidade tem que ser a ver, porque é cine solar, então vai estar envolvido junto do assunto. E, a princípio, porque Cantagalo, praça pública, a gente logo pensa no centro da cidade, para poder viabilizar a condução e trazer outros participantes. Mas esse foco vai ser diferenciado. Porque, como a Votorantim está junto do projeto, ela tem um olhar voltado para o distrito de Euclidilândia. Até porque a fábrica está inserida ali, eu até reconheço tudo. Enfim, só que a pidona aqui já acha que tem que trazer para todos os distritos, entendeu? Aí o meu apelo fica, sabe? Pedir pode. Se a gente vai ganhar, não sei. Mas pedir pode. Aí a gente fala assim, se a gente trouxer bastante participante aqui para poder, todo mundo está... Aí a gente, com certeza, vai levar isso. Você, vem. Tem um desafio grande aí, Perla. E a Anne falou... E a Anne, que é a da produção, a Anne falou assim, meu Deus, de onde você é mesmo? Eu falei, é daqui da terra, minha gente. Da terra. Ainda não estou lá em cima, não. Estou na terra. Não, porque eu estou chegando de um município onde a proposta foi feita e nada pode. O que é diferente que Cantagalo pode? Falei, vontade. Isso aí. Vontade. E tem um prefeito que também dá apoio. E aí ela fala assim, você pode transportar o pai do fulaninho até o local? Posso. Você pode fazer isso? Posso. Ué, gente, Cantagalo é diferente? Por que esse município que eu vim nada pode? Falei, porque falta a vontade. Isso aí. A vontade. E você proporcionar à criança, seja ela de que lugar for, uma oportunidade que talvez seja única, essa é a vontade que nos guia e nos move. E outra coisa, Carla, você, pelo que você vem demonstrando aqui, você tem prazer no que você faz. Ah, tem. E isso já facilita muito. Prazer, vontade e apoio? É. É o que falta. São elementos bons. Mas se o professor não tiver prazer, ele não estaria na profissão, não. Ah, mas eu vou falar um negócio de você. Quando o secretário puxa, o professor vai atrás. Eu estou falando da área específica de educação, mas isso em qualquer secretaria. Quando se tem alguém que puxa e o prefeito puxa os secretários, aí quer dizer, aí vai. Não tem jeito. Com todas as dificuldades que o país está enfrentando, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor. Com certeza. Bem, Carla, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e você ainda tem que falar do Arraial, que foi um sucesso. É, graças a Deus. Graças a Deus. Só tenho que agradecer o apoio de todos os secretários, o apoio do prefeito e de todas as escolas, enfim, da comunidade em geral, porque sem a ajuda de cada um e sem o apoio e sem essa vontade, não teria sido sucesso. Eu passei por lá e estava bem cheio. Todos os secretários foram fundamentais, todas as secretarias trabalharam juntas. Nesse momento não é Arraial da Educação. Não, é só o nome, porque depende de todos. É verdade. Depende de toda a equipe. E principalmente das escolas, porque as escolas fazem o brilho da festa. Sim, com certeza. Com certeza. Bem, antes de eu me despedir de você, fala com a Perla mais uma vez, não é, Perla? Você tem um recadinho importante. É só aproveitar a oportunidade para fazer uma correção que eu passei agora, como é que faz para se cadastrar a criançados, adolescentes, na plataforma www.criativosdaescola.com.br. É fazendo uma correção que eu havia falado .org inicialmente, mas é .com.br, criativos da escola. Bem, Perla, foi um prazer recebê-la aqui. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Está só começando o projeto. É, temos muito tempo de rádio ainda. Com certeza. Será bem-vinda, com certeza. Está bom? Sucesso para você. Prazer. Muito obrigada. Bem, Carla, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Aberto. Eu que agradeço a oportunidade sempre. E estamos aí, com certeza, para sempre estar divulgando as nossas ações, que tenho certeza que, assim, elas são de muita luta, mas também são gratificantes. Com certeza. E é isso que eu peço a Deus todos os dias. Coragem. E agradeço mais uma vez o prefeito pela oportunidade. Agradeço a minha equipe, com certeza, sozinha ninguém é ninguém. Agradeço a minha família pelo apoio. E vamos continuar na luta. Isso aí. Porque eu acredito. É isso aí. Bem, Marlene, obrigado também pela sua presença aqui. E o Brunão, que sempre encerra o programa, não é, Bruno? Trazendo aí o mundo da informática, onde não só os cantagalenses, mas de toda a região, podem saber sobre o município. Bem, isso aí, André. É o nosso site oficial, cantagalo.rj.gov.br. A gente tem o Instagram da Prefeitura, arroba Prefeitura de Cantagalo. E acompanha também, deixe o seu curtir, lá na página da Prefeitura, no Facebook. É facebook.com.br Prefeitura de Cantagalo. Está certo? Obrigadão, Bruno. Obrigado, André. Grande abraço. Valeu. Bem, a gente se fala amanhã às oito da manhã, trazendo aí o Jovem Guarda 94. Vamos à Brasília agora, saber o que está acontecendo. Mas diz que São João ninguém aparece. Essa semana, 54 deputados compareceram só. Por causa do São João. É verdade. Todo mundo vai pular fogueira, não é? Está certo. Vamos lá, então.